Mais de 460 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a famílias com renda de até R$ 1.600. Também hoje no estado do Rio de Janeiro, o ministro das cidades, Gilberto Occhi, assinou contratos para a construção de mais de 2.500 residências do Minha Casa Minha Vida. São 1.300 casas em Niterói e 1.240 em São Gonçalo.